Pancadão da eliminação, fora da liberta DJ! O Boca joga, Riquel me humilha, no apito o Carlos Amarilha Corintiano, ainda se ilude, agora vai ter que ver Libertadores do Youtube O Boca joga, Riquel me humilha, no apito o Carlos Amarilha Corintiano, ainda se ilude, agora vai ter que ver Libertadores do Youtube Estádio 97 O Emerson Sheik, todo malandro, e fica só se jogando Pancadão de bico, fez gol bonito, e vocês só reclamando Desse jeito fica difícil, Corinthians a parar com isso Jogou um futebolzinho, que furada deu o pato, e cadê o Romarinho? O Boca joga, Riquel me humilha, no apito o Carlos Amarilha Corintiano, ainda se ilude, agora vai ter que ver Libertadores do Youtube O Boca joga, Riquel me humilha, no apito o Carlos Amarilha Corintiano, ainda se ilude, agora vai ter que ver Libertadores do Youtube Está fora, mané! Eliminados por roubabilidade e com merecimento E aí E aí Tchau.